Olá pessoal, mais uma notícia quentinha para vocês já deixa o seu like e se inscreva no canal para mais notícias como essa. Xuxa confirma retorno do icônico Planeta Xuxa, a programação da Globo. Xuxa conversou com fãs na saída de um evento. Os fãs da Eterna Rainha dos Baixinhos têm motivos para comemorar. Durante uma breve interação com admiradores na saída de um evento, Xuxa Meneghel confirmou que o programa Planeta Xuxa retornará às telinhas da Globo. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais na quarta-feira, 31, uma pessoa perguntou se a notícia do retorno era verdadeira ou apenas um boato. Com um sorriso, Xuxa respondeu, sim, há essa possibilidade. A confirmação gerou uma onda de celebração entre os presentes. Nas redes sociais, a reação foi imediata. O camarim da rainha já está pronto para recebê-la para a volta do Planeta Xuxa, escreveu um usuário no Twitter. Outro comentou, eu já tô assim com a volta do Planeta Xuxa. De acordo com o colunista Alessandro Lobianco, o Planeta Xuxa, sucesso na década de 90, será revivido como parte das comemorações dos 60 anos da Globo. A programação especial incluirá quatro edições do programa. E aí pessoal, ó que acharam já deixe nos comentários e até o próximo vídeo.